Começa no Rio de Janeiro o maior evento de música do mundo, o Rock in Rio, e a UFRJ não poderia ficar de fora. Silvio Viegas, ilustre professor da UFRJ, foi convidado para reger a Orquestra Sinfônica Brasileira na abertura do evento. Foi uma emoção enorme. Primeiro porque é um evento importantíssimo, talvez o evento musical mais importante do ano, talvez o evento musical mais importante da América Latina no ano. Então quando a Orquestra Sinfônica Brasileira me convidou para vir reger, fazer esse concerto, eu fiquei muito, mas muito feliz. É um reconhecimento de um trabalho, de anos de trabalho que vem sendo feito, de forma muito séria, de forma muito dedicada. É um momento muito especial na carreira de qualquer maestro. Subir ali naquele palco, tocar para tanta gente, fazer parte dessa história, é maravilhoso. Neste ano acontece a 19ª edição do Festival na Cidade, e em 2001 foi a primeira vez que a Orquestra Sinfônica Brasileira participou do evento. Lembro que o que mais me chamou a atenção foi o tamanho do público, que é a conta da gente, né? Porque a gente começou a tocar, e tinham vários grupos juntos com a gente, tinha o Meta Nascimento, a Afro Reggae, entre outros. E o público, quando a gente começou a tocar, assim falou o Zaratustra, começou aquela coisa de aplaudir, de gritar, uma coisa muito emocionante. A orquestra conta com 88 músicos e um repertório de 25 canções. Nessas suítes nós tocamos vários temas da história do Rock in Rio, desde lá de 1985 até os dias de hoje. Passando por Beatles, por Queen, por música brasileira, como Legião Urbana, como Blitz, como Rita Lee, por exemplo. E também rock internacional, como Jump e Heavy Metal. E é muito legal você transitar por tantas estéticas diferentes com uma mesma orquestra, né? Então você tem o mesmo organismo, mas se você ouve, assim, é tudo muito diferente, é tudo... Cada uma tem uma característica, uma força, uma energia, e é muito legal fazer isso. Música